Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, treinador de estudos da Autodidatas Academy. O tema, o tópico do vídeo de hoje é como que eu poderia fazer para estudar melhor com pouco tempo. Então você tem pouco tempo para estudar, você tem uma semana inteira muito atarefada, muitas coisas para fazer. Quais são as estratégias mais eficientes que você pode fazer para que aquele conteúdo que você estudou no primeiro momento esteja lá na sua cabeça, sempre disponível, que o aprendizado seja realmente de longo prazo. Esse é o tema, o tópico do vídeo de hoje. Beleza, estude menos e estude melhor. Para a gente começar essa jornada, é muito importante que você entenda o que eu quero dizer com essas duas colocações, estudar menos e estudar melhor. Bom, estudar menos tem a ver com a economia do tempo. Então toda vez que você começa a estudar, começa a aprender, o que costuma acontecer é mais um desperdício de tempo do que uma alocação inteligente do seu tempo de estudos. Então, por exemplo, problemas como preguiça e procrastinação acabam tomando esse seu tempo de produtividade. Hoje o tema não é necessariamente preguiça ou procrastinação. O tema é como que você estuda menos e estuda melhor. Ok? O método tem três etapas e o objetivo dele é como um ciclo, como um ciclo você consegue a cada nova semana estudar com a máxima eficiência. Ok? Então vamos lá. Estudar menos quer dizer com economia, tem a ver com economia de tempo, para que você consiga fazer somente o que funciona. E presta atenção, porque quando eu falo aí fazer o que funciona, eu vou amarrar essa ideia na estratégia número três. E agora estudar melhor. Estudar melhor tem a ver com estratégia. E é bem interessante, na verdade é bem importante que você entenda que existe uma diferença, existe uma distinção entre estratégia e técnica. Estratégia, técnica é você saber usar um martelo. Ok? Saber usar um martelo é uma técnica. Mas saber onde bater é uma estratégia. Saber usar um serrote, saber usar uma foice, saber usar o seu corpo é uma técnica. Saber que movimentos fazer no momento certo, isso é estratégia. Ok? Então a técnica é o modo de usar. A estratégia é o pra que usar, quando usar, o melhor momento de usar. Beleza? Então é bem importante que o seu cérebro se acostume com esse desconforto inicial que a estratégia traz. A técnica é muito simples. Mapa mental, como usar? Faço o ciclo, puxo o ramo, sub-ramo e blá blá blá. Técnica. Mas a estratégia é... Hum, deixa eu pensar aqui comigo. O mapa mental seria a melhor estratégia para aprender a história? Vamos testar? Testei, funcionou? Entendi bem o conteúdo? Beleza, 30 minutos. Será que o mapa mental continua sendo bom em uma hora? Será que o mapa mental me ajuda a entender mais para o longo prazo? Então vamos fazer um experimento? Beleza? Isso é estratégia. E se você, estudante, se acostuma com essa ideia, você vai dominar qualquer faculdade que você for fazer. Você vai ficar muito fera em fazer provas. Por quê? Porque você não está mais pensando no passo 1, passo 2, passo 3, sem nem pensar. Sem nem pensar de verdade. Só na automação. Você agora está. Beleza, existe a automação. Existe a utilidade da automação. Mas quem é que vai ser o Puppet Master? Ou seja, quem é que vai mover o Puppet? O que é Puppet? O bonequinho. Quem é que vai mover? Não tem o Puppet? Vou botar uma foto aqui para você ver. Então essa é a ideia. Estudar menos, estudar melhor. Eu tenho três técnicas para você. Se você tiver um caderno, se você tiver com o seu Evernote ou Xmind, abre aí para você anotar. Show? Estratégia número 1. Organização em slots. Slots, se você não sabe, isso daqui que eu estou mostrando na tela é uma placa-mãe. Está dentro do seu computador. Do meu computador também. E essa placa-mãe, ela tem esses espaçozinhos assim onde você coloca outras coisas. Isso consegue meio que conectar nessa placa-mãe outros dispositivos. Esse espaço de conexão é chamado de slots, ok? Na sua semana, você tem vários slots. Sete deles. Sete slots com uma capacidade de 24 horas de produtividade. Então comece a pensar assim. O nosso cérebro tem uma facilidade gigantesca de pensar em histórias e de pensar de maneira visual. Então é por isso que eu estou trazendo do concreto para o visual. Estou trazendo do abstrato para o visual para que você consiga realmente ver, ok? Então você vai conectar nesses slots sete grupos de 24 horas de produtividade, ok? E é claro, você vai dormir, você vai ser social, você vai comer, você vai tomar banho, não estou falando disso, ok? Aqui, uma coisa que antes de eu começar tem que ficar claro é que se a sua produtividade está baixa e se você nem mede a sua produtividade hoje, você precisa focar nas horas brutas de produtividade. Como assim? É... Se hoje você não sabe quanto tempo de estudos você está estudando, você está aprendendo, você está focando no seu desenvolvimento, se você nem sabe quantas horas você dedica da sua semana, semana tem 168 horas. Quantas delas você está dedicando? Se você não sabe disso, esse é o seu passo inicial. Você precisa saber quanto tempo exatamente você está focando da sua semana em ser, sei lá, uma pessoa melhor, um advogado melhor, um médico melhor, ou um estudante de medicina melhor, um estudante de engenharia melhor, ok? Isso você precisa saber. Quanto tempo bruto. Não o tempo líquido, onde você corta a preguiça, a procrastinação, beleza? Não isso. O tempo bruto. Ah, eu dedico 3 horas por dia para estudar. Então durante a semana são 7 vezes 3, 21. Beleza, 21 horas por semana. Esse é o tempo bruto. Se você não sabe disso, esse é o primeiro passo, o primeiro foco que você precisa ter. Então voltando. Organização em slot. Você vai ter segunda-feira. Olha só, fiz um desenhinho para facilitar a sua vida. Isso aqui é a sua semana, segunda-feira, e os slots para 3 horas de estudos. Show? Então, nesses slots, você vai responder algumas perguntas. Anota essas perguntas. Número 1. O que você vai estudar? Existe um milhão de matérias no mundo. Quais matérias você vai estudar? Ok? Existe um milhão de tópicos por matérias no mundo. Quais tópicos você vai estudar? Na segunda-feira? Na primeira hora? Beleza? Como que você vai estudar? Você vai usar o mapa mental? Você vai usar a criação? Você vai usar a captura e a criação? Você vai usar o Cornell? O que você vai usar? Adriano, eu não sei o que é esse mapa mental, esse Cornell. São técnicas de anotações eficientes. Se você não sabe nem como que você sai do linear e começa a fazer anotações inteligentes, o que você faz? Entra lá no meu curso Anotações Eficientes 2.0, que tem quatro técnicas lá que você vai conseguir aprender a utilizar e entender melhor. O foco é mesmo na compreensão do que você estuda. Ok? E aí depois que você compreende, você prepara o material de revisão. Beleza? Se você não sabe como fazer anotações, mapa mental, Cornell, a topificação e tudo mais, entra lá no curso que eu te ensino passo a passo como fazer tudo isso. Show? Então, três perguntas que você vai responder para você criar os seus slots de maneira eficiente. O que você vai estudar? Como que você vai estudar? E o que você vai revisar? Olha, estudante, não tem como. Não tem como. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Não tem como você preparar um cronograma sem separar o momento da revisão, sem separar o momento dos exercícios. Não tem como. Estudante, o seu estudo não é para consumir conteúdo. O seu foco... Vamos dividir, estudar em três fases. Em três fases. Consumir material, revisar e fazer exercícios. O seu foco principal, 80% do seu tempo, tem que estar nos dois de baixo. Em revisar, fazer exercício. Consumir conteúdo não é para ser o seu foco principal. Beleza? Eu estou tentando enfatizar porque o estudante normalmente faz isso. Consumir, consumir, consumir. O que você estudou hoje? Ah, eu estudei tópico principal. Beleza. O que tinha nesse tópico principal? Ah, tinha aquilo lá que eu estudei. Ou você vai para a sala de aula e você grava a aula. Por quê? Não sei por que você está gravando não. Aí você fez 20 horas de material, você tem 20 horas de áudio para ouvir depois. Você vai ouvir aquilo depois. Depois que você ouvir, você vai criar o quê? Uma anotação. Que tipo de anotação você vai criar? E quando é que você vai exercitar? E quando é que você vai revisar? Por quê? Se você não sabe o que é a curva do esquecimento, está tudo bem. Beleza? Está tudo bem você pensar que consumiu o mais importante. Mas a partir do momento que você entende que existe uma coisa chamada curva do esquecimento, que todo bit de informação aprendido vai ser esquecido com o tempo, você precisa revisar esse bit. Bit pedacinho. Você precisa revisar o pedacinho. Do contrário, você vai desperdiçar o seu tempo. É igual eu desperdicei com desenvolvimento web, é igual eu desperdicei com matemática cálculo 1, eu aprendi, não revisei, eu esqueci. Francês, comecei a estudar por dois meses, esqueci. Espanhol, mesma coisa. Isso é normal, porque na vida você vai pegando prioridades e outras coisas vão ficando de lado. Mas se você hoje não sabia disso, a partir de hoje você tem que mudar a maneira como você está estudando. Beleza? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que você precisa fazer é organizar a sua semana em slots. Faz isso daí, pausa o vídeo, faz isso, vamos para o próximo. A segunda coisa que você precisa fazer para que você consiga estudar menos, mas esse menos é tão melhor do que a maneira como você estava estudando antes que você consegue fazer o mesmo em uma menor quantidade de tempo. Ou até fazer melhor. Beleza? E fazer melhor está na terceira estratégia. Então fica comigo até o final. A segunda coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão sobre a quantidade de tempo que você vai estudar. Eu falei isso na estratégia passada, mas você precisa saber. Você vai estudar por dia quantas horas. E o legal da estratégia é que você precisa pensar que segunda-feira é diferente de terça. Talvez você tenha mais tempo na segunda, talvez você tenha mais energia na segunda. Ah, eu não sei. Deixa eu te dar uma colher de chá. Existem três coisas, três ingredientes da sua produtividade. Como você gerencia o seu tempo, como você gerencia a sua atenção e como você gerencia a sua energia. Ok? Então essas três coisas, a partir de agora, precisam estar no seu radar para você ver. Ah, quando chega às sete horas eu começo a ficar mole. Ou quando eu acabo de comer eu fico mole. Ou, está entendendo? Sem energia. Ah não, minha atenção, 10 horas da noite minha atenção está a mil. E aí eu tenho que dormir. Talvez não tenha mais. Porque se você for estratégico, você não precisa mais dormir tão cedo. Ou dormir tão tarde. Ok? Depende da situação. Depende de você. Então você precisa decidir. Decida quantas horas você vai estudar por dia. E aqui é bem importante que entre um parêntese na sua cabeça. Porque a quantidade de horas que eu falei no início, horas brutas, de estudos, vai depender da sua capacidade. A sua capacidade, ela tende a ser melhorada à medida que você vai metrificando ela. Então, quanto mais você observa o seu progresso, maior é a tendência que você tem de melhorar. Então, o que não é medido, não é melhorado. Você precisa medir para melhorar. Beleza? Então, meça a quantidade de tempo que você estuda todos os dias. Você está estudando uma hora, você está estudando duas horas, você está estudando três horas. meça isso. A terceira dica, a terceira coisa que eu falei que é a parte do estudar melhor, que eu falei que é a coisa mais importante que você tem que fazer e que se você for ignorar as duas dicas do vídeo de hoje, ignora a primeira e a segunda, mas essa terceira vai te fazer ficar muito melhor no longo prazo. Porque se você não gosta da ideia de longo prazo, saiba que você não vai passar no concurso na primeira prova, provavelmente não, nem no vestibular, nem nada do tipo. o que vai acontecer é um crescimento que, se você tiver sorte e esforço, será linear e gradual. Você vai tender a ficar cada vez melhor até chegar ao nível adequado para passar na sua prova. Ok? Então, isso daí, você tem que ir melhorando com o tempo. A cada novo ciclo, você é um estudante melhor. Dica número 3. Saia do automatismo. Adriano, o que é automatismo? Automatismo é eu te ensino o mapa mental e você usa o mapa mental sem pensar. Eu te ensino a topificação e você usa a topificação sem pensar. Quando você elimina a estratégia do uso da técnica, você se ferra. Por quê? Porque você vai fazer o que você sempre fez, agora utilizando uma técnica melhor, então seus resultados tendem a ser melhor, mas por você não estar pensando, ok? O seu aprendizado é deficitário, ele vai começar a cair. Ou seja, a cada novo ciclo, o seu aprendizado vai cair ou estagnar, o que é pior? Não, não é pior não, porque você continua num platô ali e aí você, ah, vi um videozinho, entendi, vou melhorar, beleza? Então o que você precisa fazer para sair do automático? São três coisas. Primeiro, você precisa pensar sobre o que você está fazendo. Metacognição. se eu soubesse fazer uma edição foda, eu ia colocar bem aqui, metacognição. Metacognição é essa ideia do estudante, do ser humano, a todo momento, ficar meio que pensando sobre o que está acontecendo. É o mindfulness, que o pessoal fala. Você precisa, ah, beleza, eu vou fazer compra e eu vou levar o meu cartão, beleza, mas qual o limite do meu cartão? Ah, é aquele limite. O que eu vou comprar? Eu tenho uma lista? Não tenho. O que acontece quando eu não tenho uma lista? Eu vou ao supermercado. Pô, eu compro mais do que o meu orçamento permitir e aí eu fico apertado no mês. Ah, beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de compras. Beleza, e eu vou fazer no mês do supermercado ou eu vou analisar o supermercado? Ah, eu sei que os outros supermercados têm uma fanpage, talvez eu olhe o preço lá e eu saiba exatamente o que comprar e onde eu compro. E aí você vai discutindo com você mesmo e chegando a conclusões. Isso é o passo 2 do pensamento. Eu vi uma entrevista ontem do Jordan B. Patterson sobre... qual que era o tema? Sobre o pensamento. Ele estava falando com o cara, o Patrick David, do Valiantainment. E ele estava falando uma coisa bem interessante que quando o próximo nível da habilidade de pensar é quando você discute com você mesmo. Porque é muito fácil quando o seu cérebro reage de forma a pensar quando o mundo te dá algum input. Falei estranho? Beleza. Quando algo acontece com você, o seu cérebro reage com o pensamento. Ah, o cachorrinho passou. Ah, que cachorrinho bonitinho. Ah, alguém passou. Ah, que pessoa atraente. A conta venceu. Ah, que porra. Eu vou ter que arrumar um jeito de pagar isso. Beleza? É uma reação do seu cérebro. Quando você está lendo, letra 1, parágrafo 2 e vai lendo e entendendo o conteúdo. Esse é o primeiro nível. O outro é aquela coisa que está no livro Como Ler Livros do Mortimer Nadler. Mortimer Nadler. Adler é alguma coisa. Que é a leitura sintópica, se eu não me engano. Que é quando você começa a raciocinar sobre o assunto. Não só consumir de maneira vegetal, digamos assim. Passiva. É passiva. É bem melhor. Ok? Você... Ah, estou raciocinando. Estou realmente queimando o neurônio sobre aquilo que está acontecendo. Você precisa fazer isso. É uma ótima habilidade. A dica número 2 é que você precisa conseguir analisar a sua performance. E eu falei isso no início. Você precisa saber o que é performance para você. Para mim, performance é quando eu consigo produzir 10 horas por dia. Isso é performance. quando eu consigo bater as metas. 5 séries de 20 flexões. Quando eu consigo bater as metas. Responder as notificações e todas as mensagens que os alunos mandam. Gravar pelo menos dois vídeos e agendar. Beleza? Isso para mim é ser produtivo. Isso para mim é conseguir analisar a minha performance. E para você? Você tem vários papéis que você faz na sua vida. Você é um aluno. Você é um filho. Você é um pai. Você é um marido. Você é um empreendedor. Você é um funcionário. Ok? E como que você analisa o quão bom você é em cada uma dessas áreas. Você precisa saber como que você está. Se você está subindo. Se você está caindo. Se você está no mesmo nível. ok? E você precisa analisar isso daí. Então pensa aí se você quiser pausar o vídeo e analisar. Poxa vida. O que que eu estou fazendo com os meus estudos? Eu estou há tanto tempo estudando e eu não estou seguindo em frente. Por que será? Olha a pergunta. Por que será? Será que eu não estou aprendendo do jeito certo? Será que eu não estou levando a sério? Será que eu não me importo tanto assim com esse estudo? Só está consumindo o meu tempo? É preciso que você pense de maneira estratégica para que você consiga avançar. Porque quando eu falo avançar quer dizer que você não está mais no estado que você estava anteriormente. Ou seja, você sabia qual era o estado que você estava anteriormente e agora quando você avançou você tem a noção de poxa eu avancei. Isso não pode acontecer se você não sabe nem onde você está. A última coisa que eu vou te passar é que depois de você analisar a sua performance você precisa elaborar um plano para que no próximo ciclo e eu considero um ciclo como sendo uma semana você performe melhor. Você estude mais ou você estude melhor ou você anote mais você revise mais faça mais exercícios. Isso que você precisa pensar a partir de hoje qual é o plano que eu vou seguir porque se você não tiver as técnicas você não souber como fazer não adianta ter estratégia. Estratégia é para você usar melhor as técnicas para você usar só o que funciona para você não o que eu estou falando é o que você analisa no seu comportamento e decide que é melhor para você e você testa isso por uma semana e aí você muda ou você continua usando. Conteúdo top esse, não? Uau! Estudante tudo o que eu falei todas as técnicas que eu te mostrei aqui essas três técnicas e as suas subdivisões você precisa utilizar nos seus estudos para que você estude menos mas que o seu estudo seja melhor aproveitado. E para aproveitar melhor ainda os seus estudos nada melhor do que utilizar técnicas de anotações para que o aprendizado seja muito mais eficiente. eficiência no aprendizado tem a ver mais com a sua capacidade de entender o que o professor está falando da primeira vez que ele falou tem mais a ver com a sua capacidade de reter aquela informação na sua cabeça e daqui uma semana daqui um mês você ainda conseguir se lembrar daquilo tudo e você normalmente não consegue fazer isso não é? Para conseguir você vai precisar utilizar técnicas de anotações eficientes e por isso que eu desenvolvi esse treinamento é um treinamento passo a passo onde eu literalmente pego uma folha dobro ela faço as anotações e falo é assim que faz o mapa mental e aí depois você só precisa praticar e criar em você o hábito eu estou pensando em fazer uma aula extra para lá para quem se inscrever a partir desse vídeo onde eu vou falar como tornar as técnicas de anotações um hábito e nesse bônus eu vou te ensinar como que você faz em menos de 30 dias para que essas técnicas estejam dentro de você estejam no seu comportamento estejam na maneira de que você estuda gostou da ideia? então entra aqui tem um link na descrição você entra lá e descobre tudo que você vai pegar vai aprender vai entender do técnica de anotações eficientes por esse vídeo é isso se você ainda não é inscrito considere se inscrever clicando no link aqui embaixo eu vejo você num próximo vídeo olha aqui a descrição porque eu tenho um curso com 11 estratégias de estudos avançadas para você totalmente gratuito que você vai conseguir utilizar para estudar com a máxima retenção e a máxima aprendizagem é só clicar aqui e conhecer ok? por esse vídeo é isso continue estudando e aprendendo eu vejo você no próximo vídeo tchau tchau